Fala aí galera, aqui é o DocPutz, bem vindos a mais um vídeo e desta vez estou novamente aqui no Minecraft com o MoCreatorsMod E é isso galera, estou com a skin aqui do Steve com terno e óculos super sensual né Steve Então vamos aqui, eu tenho a minha cama, continuando aqui no survival, eu não fiz nada ainda neste mundo desde que eu parei o segundo episódio Então vamos continuar né No último episódio eu disse que eu tinha que pegar, tem cobra ali, volta, 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 volta E disse que eu tinha que pegar comida né, então vamos aqui achar comida Será que é o passarinho da comida? Ixi, ele fugiu, tem um urso aqui Oh Itapreuga, quanto sapin Um gato, será que esse gato aqui dá, dá pelo ou vou comer pelo Vem aqui gatinho, vou te matar Não, não vou matar esse gatinho não, depois a gente pode procurar ele aqui pela floresta que ele pode estar vivo ainda Vamos dormir Olha, outro gato Ih, alguém sabe aí, eba comida Alguém sabe aí como é que Domestica um gato Se alguém souber aí poste nos comentários porque eu vou querer fazer isso né Assim que eu puder Então vamos dormir porque já está de noite, eu não quero enfrentar mob Não Não, não vou uns roncar, senão eu vou acordar os pássaros Bem, parece que está na visão mínima, o que? Ixi Agora sim Ali a raposa cobra... Não, 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 não Olha, fiz um barulhinho pra mim Se afaste cobra Esse pato aqui, ele dá Ei, ele dá comida Vou matar essa cobra Pelo que eu saiba, ela joga veneno quando ela pica você né Quando ela te morde, ela joga veneno E você fica envenenado, é claro Ah, um coelhinho, só titante Será que ele dá comida? Não, desculpa coelhinho Olha, o mendigo ali É aquele mendigo que a gente viu no segundo episódio galera Quem não viu aí o segundo episódio É só entrar aí no meu canal que eu tenho poucos vídeos então vai ser fácil de achar Vem aqui cobra Vamos enfrentar essa cobra Antes que ela mate um de nossos bichinhos Ai meu Deus Nossa, já? Que fácil Ai galera, a gente também precisa fazer uma fornalha Então deixe que eu fazer uma fornalha e... Depois eu preciso aprender como é que domestica um gato Eu sei como fazer cama, eu acho Eu acho que eu já esqueci Mas eu sabia pelo menos fazer cama né E onde é que eu deixo isso? Onde é que eu deixo isso agora? Agora, agora, agora Onde é que eu coloco? Assim, bagulho Vou colocar aqui mesmo Ixi, precisei de carvão Ah é galera, a gente não pegou carvão Então... Vamos lá pegar carvão né Olha, o urso tá preso Assim a gente pode matar ele fácil E roubar a carne que ele pode dar pra gente né Tá pedindo socorro né ursinho Depois eu vou aí pegar porque tá meio complicado Então... Já sei, já sei, já sei Ali, naquela montanha tem uma caverninha Oi gatinho Depois eu vou pegar você pra mim tá Aqui não tem nada Olha carvão Aqui Bem, eu segui a recomendação do xdgriffen Que ele postou no comentário do episódio 2 né Quem não viu aí Ele tá lá postado É o único comentário que tem no vídeo E... Ele postou lá que se eu fechasse o Skype Porque eu deixava ele aberto né É... Diminuiria o lag E... Eu acho que tá funcionando Valeu xdgriffen Vou pegar aqui Essas pedras Ixi... Que barulho foi esse? Depois galera Quando eu tiver tudo aqui Os itens né Armadura de ferro Espada boa De qualidade Não quero uma espada xinglinha Não quero uma espada de qualidade Aí depois que a gente tiver tudo isso Eu posso até dar uma explorada aí Posso até passear aí por tudo né Opa A gente precisa logo assar Eu tô ficando com fome Eu vou morrer de fome Literalmente Então vamos aqui Ao nosso forninho E colocar um frango cru pra assar Vamos também guardar essas tralhas que a gente tem aqui No baú Porque a gente não usou o baú Não Graveto vem Carne de zumbi Carne podre É Isso Isso Não Terra não Terra é preciosa Aqui Beleza Eu gosto de ficar com poucos itens no inventário Só o que eu preciso mais mesmo Que eu fico Aí Já tem uns 3 frangos aqui Vamos comer uns 3 né Boa A gente tá com Então A vida cheia E pronto pra Pegar mais carvão né Então vamos aí Fazer uma Mineiradinha né Hã O que eu falei Esse gatinho aqui Vai ficar passando por aqui mesmo Se ele ficar A gente depois Pega ele Não A gente domestica ele né Hum Ali tem alguma coisa É um coelho Opa Ali já tem Bioma da floresta tropical né Eu chamo assim Mas não sei se tá certo Ou se tá errado Hum Só sei o bioma de neve E o bioma Aquele lá Das árvores secas Eu não sei como que fala É aquele bioma lá que Tem Ah Esqueci o nome Aquelas plantinhas lá Descendo assim Nas árvores E tem A grama é toda verde escura Assim Bem escura Porque ali é o pior bioma Que tem Pra mim né Ó o coelho Vamos deixar ele vivinho né Coelho negro Essa ovelha maldita aqui Ovelha amaldiçoada Negócio mais a branquinha A gente tá dando a volta aqui na montanha Porque geralmente nas montanhas é onde se encontra mais carvão Mas eu tô pensando seriamente em descer aquele Penhasco gigante da morte Que eu vi ali Opa É esse o penhasco Tô confundindo muito Agachar com o control Porque nos jogos Que eu jogo Tipo tem Fortress que é o único Que eu jogo É O control é pra agachar Só que agora eu mudei já Já tá Shift pra agachar Pra não Me desacostumar Aqui é É a caverna que eu falei né Bem ali tem um monte de carvão Só que eu não sei se eu desço Ó Já sei galera Eu vou descer sim Eu preciso explorar aquilo ali Porque eu tô com vontade Vamos fazer aqui nos equipamentos E já que tem água lá embaixo Eu vou descer Naquela água Que tem ali né É Eu vou descer lá Deixa eu tampar Nossa aqui Pronto Vamos pegar bastante terra Vamos limpar o terreno aqui né Pra ficar maior Se a gente quiser ampliar Nossa casa E também pra gente Pegar lá O que Precisa né Talvez a gente ache até diamante Naquilo Não sei Não sei Não sei Bem então Eu vou pegar um pouco de madeira Pra fazer outra crafting table E pra não faltar blocos né Se eu precisar de algum bloco Conquista realizada É esquisito Minecraft Às vezes Quando você Abre ele Você tem que realizar Todas as suas conquistas Novamente Isso é meio esquisito Ah Esse gato Que parece um Dalmat Com essas Pintas roxas aí Quer dizer Que roxo O que é o É Preto Ixi Quebrou meu machado Tem que fazer Mais um aí Deixa eu pegar aqui E a gente já pode Ir lá Explorar né Aquela 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 mina gigante Adora Esses Buracos aí Que tem Que nem a gente achou Porque Geralmente tem bastante Coisa interessante Lá embaixo Às vezes A gente pode até Achar uma Uma mina Abandonada Pra gente Poder explorá-la Aqui Vamos A nossa casa E Não O que eu tô fazendo Na folinália Aqui E Fazer Um outro machado Vamos também Fazer Outra picareta Aqui Guardar Aqui E Mais outra Picareta Pra gente Não tem que Sair de lá Cedo E Deixa eu ver O que é mais A gente também Precisa fazer Uma fornalha Meu cachorro Vai começar A latir Odeio Barulhos Que acontecem Aqui no condomínio Que ele vai começar A latir Vai ferrar Tudo Como eu vi Eu fiz um baú Meu Deus Eu tô desconcentrado Vamos guardar ele Aqui né De reserva E vamos fazer A crafting table Tô cantando aqui Não Não sei o que eu tô fazendo Beleza Agora vamos Pegar terra Que nem um Mindingon Terra Terra Tomara que Eu acerte a água Na hora de eu pular Porque senão Eu tô ferrado Galera Senão eu vou morrer Mas ainda bem Que a gente vai Responder aqui Aí é só tentar De novo De novo De novo De novo E pega os itens Mas eu acho Que isso não vai acontecer Tem bastante água Lá embaixo E eu não sou tão ruim De ver Assim né E a gente tá no T5 É Eu espero Que a gente vá Lá de manhã Melhor Bem Será que já tá bom de terra? 37 74 Tá ótimo 104 Dá pra gente subir Descer Quando vocês quiserem Fazer uma escada Em caracota Pra descer Não Pra descer A gente vai Usar água Meu Tô Tô Noia hoje Vamos aqui dormir Larali Meu cachorro tava dormindo até agora E bem quando eu comecei a fazer o vídeo Ele já ficou Acordado Já começou a bagunçar No sofá Fez um monte de coisa E tal Bem quando eu vou começar o vídeo Mapa Pra gente Pegar um pouquinho mais de terra Pra acabar logo com essa daqui Destruir logo essa pá Pá maldita Destrói Aí Destruí Pronto Agora sim Tá bonito Odeio quando ele começa a latir Chato demais Ah não Vai começar a latir Não 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 A única coisa que atrapalha meus vídeos É o meu cachorro Sinceramente Cara Ele é chato Tá Enfim Vamos aqui se jogar Desse penhasco E Vamos ver no que dá Onde é que tem Ali E aqui Ah Não Por que Como A gente precisa cair no riozinho ali Certinho meu Vai logo Meus itens vão vazar Os itens vão sair dali meu Cachoeira maldita Ufa Aqui meus itens Ufa Ainda bem que essa cachoeira Levou tudo Certinho Né Não falta mais nada Vixi Ali Minha madeira Ali Madeira Meu carvão Isso A gente precisa de tocha também Vixi A gente faz ao longo do caminho Aí pra Porque senão vocês não vão conseguir ver Então Vamos lá Ainda bem que eu consegui recuperar tudo Sorte minha Aqui A espada Tá aqui É Tá tudo beleza Deixa eu ver se tá tudo aqui Tá Então vamos Aqui Minhas Preda Nossa Tem mais madeira aqui Tudo separo Aqui Bem Vamos primeiro pegar carvão Né Que é o que a gente mais precisa Pra fazer as tochas Então Depois que a gente fazer as tochas aqui A gente já pode explorar Melhor Olha Ali tem ferro Só que O ruim é que todo mundo Tudo fica lá no alto Ali carvão 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 Tomara que dê pra vocês verem Aí Acho que dá Tô me afogando Aqui Essa água é chata Tem que tampar Essa água Essa correnteza Vamos tampar Peraí Mas Não A que eu pulei foi aquela Opa Quanto ferro Precisa depois pegar Uma parte desse ferro Bem Vamos usar aqui a terra Que é a coisa que a gente mais acha Bem Só que como a gente tá numa caverna Eu acho que a gente acha mais fácil O cara Ou a pedra Pedregulho Vamos tampar Acabar com essa água Maldita Aqui pra gente poder Não Pegar Tudo Ah Tá vindo ali Full Vai 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 Tampa Aí Prontinho Tampamos E agora é só aproveitar E pegar o ferro aqui Um ferrinho Pera Não A gente não vai cair Dois Ferro Três Ferro Já dá pra gente fazer uma picareta de ferro É Boa Vamos fazer já Picareta de ferro E as tochas Aqui 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 Nossa Quanto carvão Bem Eu já vi uma caverna inteira de carvão Um telhado Que telhado Que caverna Não tem telhado Em cima da caverna Tava cheio de carvão Então Tava na parede Da caverna Tava em todo lugar Opa Tem um tigre Nossa Nunca tinha visto o tigre No No Creators Vamos enfrentar ele Ele tá lá pro âmbito Que ele quer nos enfrentar Pera Não A gente não vai cair Também Meu cachorro Está prestes a latir Se ele latir Vai estragar O vídeo inteiro E isso é muito chato Porque dá um trabalho do caramba Pra fazer os vídeos E ele estraga tudo Em uma só coisa Em um só gesto Fazer aqui De tocha Ainda bem Que a gente não precisa De 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 Deu branco De Ah De crafting table Pra fazer as tochas Porque ia ser Muito mancada Epa Mais ferro Epa Não É eba Não Odeio o cascar O cascar é muito chato E Pelo visto Não tem nada lá em cima Então Vamos cavar aqui E aproveitar Esse ferro todo Que tem aqui na caverna Acabou o ferro Vamos subir aqui E Vamos aproveitar Todo esse ferro Vamos enfrentar Aquele tigre Logo ali Tampar Tampar Essa lava Porque eu já to vendo Que eu vou morrer Pra ela Uh Vamos aqui Embaixo Ver o que tem Hum Carvão Ferro Odeio Água Sabe aqui Bem As vezes a gente A gente precisa Da água Só que Ela irrita também Aqui Carvão Ferro Onde Dá pra gente Fazer bastante coisa Né Com esse ferro Que a gente encontrou Eu vi o resultado Do Opa Tem algo aqui em cima Eu vi o resultado Do Do vídeo Do Primeiro episódio Acho que foi o primeiro Ou o segundo Não sei Ah não Foi o primeiro Que eu tava lá Numa caverna E Eu tava pegando Um pouco de carvão Só que Eu não tinha colocado Tochas E Tava muito escuro Eu achava Que não ficava Tão escuro Assim Porque A gente enxerga tudo Eu tô até no No brilho Meu brilho Tá no claro É Tá no máximo Meu brilho Ainda fica mais escurão Eu acho isso Meio esquisito E Aí Agora eu já tô colocando Tocha Pra todo lugar que eu vou Porque eu sei que a galera Aí não vai conseguir ver Onde é que eu tô O que eu tô fazendo E tal Vamos aqui Pra esse lado Eu disse que Minerar é meio chato Só que Eu vou só pegar Umas coisinhas aqui Que a gente precisa E A mineração faz parte Do survival Então Aqui Nossa Tem ferro Até aqui Nossa Quanto ferro A gente também Precisa Começar A fazer Logo Uma plantação De trigo Né Porque Vai ser essencial Pra gente conseguir Domesticar os animais E conseguir comida Mais fácil Né Porque Eu ainda não achei Nenhum porquinho Aqui Pelo mundo Depois Então A gente precisa Também fazer Umas cercas Prender Uns dois animais E Procriar eles Né E Pra procriar A gente precisa De trigo Então Trigo é essencial Opa Acho que aqui tem Não Não tem lava Ah 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 tá É o buraco Vamos tapar Esse negócio E Vamos subir Vamos Nossa Como é que eu não vi Esse ferro Bem Eu acho que Meu tempo de vídeo Já tá acabando É Então Eu já vou começar A subir aqui Porque a gente já tem Bastante item Né E Depois a gente Volta A explorar Essa Imensa caverna Né Só pegar esse carvãozinho Aqui Que é irresistível Tem bastante carvão Aqui Bem Eu não sei Até quando Que vai essa série E eu adoro Eu adoro esses barulhos Mas eu não sei Quando é que vai Até quando Vai essa série Né Não sei Escrevam nos comentários Mais ou menos Quantos É Quantos episódios Vocês querem Que eu faço Desse Survival Né Que eu faço Ixi Ixi Tem um monte Meu De caverna Ixi Tá começando a anoitecer Ferrou 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 Vamos subir logo Sobe Sobe logo Meu Sobe 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 Onde é que É o lugar Que a gente Ah Esse tigre Vai me esperar Vai Ele vai Opa Ixi Já tá Espanhando Zumbi Fuu Pera Vamos subir aqui Ah Já volto Tigre Próximo episódio A gente vai brigar Ok Vamos aqui subir Tá de noite Pera Pausa no vídeo Rapidão Meu Meu cachorro Tava quase Começando a latir Que ódio Ixi Vamos logo dormir Vão dormir Vão dormir Vão dormir Vão dormir Vão dormir Ufa Enfim Vem cá Pretendo Fazer meu Cachorro Ficar mais quieto Né Que assim Não preciso Fazer pausas Rápidas No vídeo E senão O vídeo Vai ficar chato Então É Vou dormir aqui Não Primeiro Eu vou Deixar Assando Este ferro É Eu tenho Bastante carvão Então Vamos deixar Aqui Assando Este ferro E vou dormir Irresponsabilidade Tô Deixando fogão Ceso Enquanto eu durmo Oh E ele só coziu um ferro Isso devia ser resolvido O note devia Colocar O tempo real Assim Mais ou menos Tipo Você dorme E as coisas acontecem Eu já vi Eu já vi Um mod Desse Parecido No Anko Que você dorme E tudo está acontecendo É como se Estivesse passando O tempo Mesmo Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa série Eu pretendo fazer Mais aventuras Explorar Esse mundo inteiro Por completo Pegar um mapinha E a gente vai Aqui Depois fazer Uma casa Ampliar Uma casa Mais bonita Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se você gostou Bastante Adicione os seus favoritos Que isso ajuda Muito na divulgação E não se esqueça De se inscrever Aí no canal Até o próximo vídeo Galera Fui Tchau